A questão maior que nós temos que pensar sobre qualquer problema nas relações humanas é que nós somos humanos. Somos humanos no plural e, em geral, nós temos uma visão muito específica sobre cada problema, sobre cada circunstância. Muito me surpreendeu quando vários professores, mestres, pediram que eu me manifestasse sobre o que eu achava, o que eu pensava dos problemas nas relações entre mestres e alunos. Eu acho que isso, desde que o mundo é mundo, que o ser humano luta dentro de um reajuste natural, aonde entender o outro, entender as diferenças. Eu acho que é o grande desafio do cotidiano, é o desafio principalmente nesse século, que nós estamos vivendo uma tecnologia muito, muito diferente do que nós conhecíamos no século XX. Por outro lado, a velocidade, a pressa, as distrações que surgem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se assim podemos dizer, elas surgem dentro de um padrão completamente diferente do que era conhecido, por exemplo, pelos mestres do século XX ou XIX, onde o aluno tinha uma total devoção, o aluno chegava, não tinha nenhum conhecimento sobre a prática de educação física, então o professor tinha que ensinar tudo, desde como sentar, falar, noções de lateralidade, anatomia. A convivência era muito mais próxima. Hoje em dia os alunos chegam prontos. Os alunos já chegam com uma noção muito grande do que vem a ser uma prática, porque antes de procurar um professor, ele, entre aspas, já sabe tudo desse professor, já tem todas as informações positivas, negativas, tudo o que ele gostaria de saber sobre uma determinada pessoa. Bem, tudo isso possui dois pontos muito curiosos. Nós temos que entender que quanto mais aberta a circunferência, mais difícil a resolução ou mais extrema é a resolução. E todo extremo, quando ele é buscado com muita... com muita veemência, ele toca também em outro extremo. Então é muito natural que todo aluno que é muito dedicado, muito apaixonado, caso essa paixão venha a desequilibrar o seu mundo interior, ela também vai se converter num problema dentro dessa relação. A expectativa gera frustração, a paixão, ela busca ser atendida de toda e qualquer maneira. E nos dias de hoje, seja por um motivo ou outro, isso se tornou, não vamos dizer quase impossível, mas uma tarefa muito complicada no nosso cotidiano. Um outro ponto é que ser nós mesmos é muito difícil. O aluno ser aluno e professor ser professor é muito difícil. Nós temos um problema de uma época onde todos acham que possuem um direito, todos acham que querer é possuir, todos acham que desejar é o mesmo que querer, todos acham que porque eu quero algo eu tenho direito sobre aquilo. E, em geral, isso não funciona muito com os pensamentos mais antigos. Nós temos que lembrar que nessa época moderna, onde tudo é acessível, onde todas as informações estão aí, nós temos diferentes conteúdos, diferentes conceitos, diferentes formas de ver uma mesma circunstância, o mesmo problema, uma mesma diretriz. Eu sempre parto da ideia de que todos temos direitos, mas temos direitos depois que cumprimos uma obrigação. Então, se um aluno segue um determinado caminho, é mais do que natural que ele busque cumprir as determinações desse caminho. E, do contrário, ele não simplesmente segue esse caminho, como ele deixa de possuir determinadas características desse caminho. O que não se compreende nos dias de hoje é o fator de estar bebendo de todas as fontes e querendo ser tudo ao mesmo tempo. Isso complica, isso não é fácil. E, em geral, traduz um futuro muito mais complicado. Nós temos que pensar que, claro, a busca é importante, mas ela não pode ser esquecida no momento presente. Geralmente se busca no presente, mas se enxerga no passado ou no futuro. E, em geral, é no presente onde nós resolvemos as principais questões. Todo professor, todo mestre tem problema com alunos. O aluno é um ser humano que vem para se reajustar. Ele vem para aprender algo que ele acredita não conhecer ou não saber. Contudo, a posição de aluno, ela não representa somente aquele que quer aprender, mas, hoje em dia, ela está representando também aquele que quer ensinar. E o fato de você ter uma habilidade não te transforma num professor. O fato de você ter um conhecimento não te transforma num sábio. Isso precisa ser muito bem entendido. Todo aquele que já tem experiência no campo da docência, todo aquele que já está há muito tempo ensinando, sabe que os alunos são como os dedos de uma mão. Todos possuem uma mesma raiz, todos fazem parte de um mesmo braço, mas nenhum é igual ao outro. Ainda bem que eu acho que a convivência com o diferente é o que nos dá a oportunidade de crescer. O que oferece sentido ao crescimento é a dificuldade que ele apresenta. Agora, é muito importante que não se esqueça que, antes de alguém chegar numa determinada escola, ou antes de uma pessoa conhecer uma determinada escola, essa já existia, essa já possuía suas origens, essa já possuía os seus conceitos e as suas razões de como sobreviver no dia a dia. Então, não é nem questão de não ser justo, mas não é muito correto que a adaptação ao mundo moderno venha por meio da individualidade de cada um. Até porque, em uma escola, não se busca competição, busca cooperação. E a cooperação surge no momento que os dois lados se compreendem e os dois lados se escutam, professor e aluno. Quando uma das partes não está escutando, alguma coisa está errada. Então, partindo desse princípio, quando perguntaram o meu posicionamento, ele é sempre único. Eu acho que o correto é o correto. E o correto, ele tem que ser respeitado dentro da visão daquilo que nós entendemos como correto. Obviamente que o correto para um pode não ser para outro. É por isso que a convivência, esse conviver, é tão difícil e tão complicado no nosso dia a dia. A ideia de estabelecer-se como aquele que ensina ou aquele que aprende, surge principalmente do ponto onde nós nos posicionamos. Eu não posso ser um aluno querendo sentar na cadeira de um professor. Eu não posso ser um professor querendo simplesmente me misturar com os alunos dentro dos pensamentos deles, sem colocar a minha posição, seja de melhoria, seja de contribuição. Então, tudo isso se perde, tudo isso se transforma. Mas por que se transforma? Exatamente porque nós estamos confundidos. O mundo hoje está confuso, está complicado. Todos nós já não sabemos quem somos. E quem joga um jogo por necessidade perde a obrigação, obviamente. Os professores que passam por dificuldades, sejam financeiras, sejam dificuldades de localização das suas escolas, todos eles sofrem muito. E obviamente que a necessidade, ela vai mascarar, ela vai usurpar uma série de outros padrões que deveriam ser necessários dentro do ensino ou da relação mestre-aluno. É muito difícil estruturar-se no mundo de hoje pensando como antigamente. Mas, ao mesmo tempo, não é muito interessante tentar transformar os pensamentos no mundo de hoje esquecendo a boa diretriz, o bom comportamento, o bom conceito, o bom respeito. Porque, do contrário, isso vai ser alguma coisa parecida, mas não vai ser uma escola tradicional ou não vai ser um caminho tradicional. Pode ser alguma coisa parecida, alguma coisa que se assemelhe a alguma coisa qualquer. Isso é o que tem muito acontecido hoje. A gente vê uma mescla de muitas coisas que pode ser interessante, mas também pode resultar em coisa alguma. Então, eu sempre digo que nós não podemos muito misturar homens inteligentes com homens sábios, pessoas ignorantes com pessoas que simplesmente pensam que são arrogantes. Não. Eu acho que todo mundo tem o seu posicionamento, o seu lugar, todo mundo tem aquilo que pode oferecer e aquilo que deve aprender. Eu acho que conhecer é importante, mas jamais perder a oportunidade de aprender e jamais perder a vontade de aprender. Então, a minha visão, principalmente sobre os grandes problemas que nós temos hoje na relação mestre-aluno, surge primeiro do posicionamento do professor e, em seguida, o posicionamento do aluno. Ambos, em suas respectivas opiniões, devem se reavaliar, reorganizar-se para que a vida, seja ela passageira ou não, tudo passa, não é? Para que ela possa ter um sentido, porque o demais já está no menu da vida. O demais já surge de maneira natural. Essas traições, tristezas, a maledicência, o mal dizer de um, de outro, isso já está aí. Superar isso é que é o mais difícil. Sair adiante com a cabeça alta ou simplesmente pensar que você pode fazer o melhor, isso já é muito difícil. Então, eu acho que o grande desafio, primeiro, é ser nós mesmos. Depois, conviver com o diferente. E depois, fazer o melhor que se pode a cada dia.